O Pai Eterno, Inepável, Deus Impalível, Triador do Universo, Deus Impalível, Deus Impalível, Deus Impalível, Deus Impalível, Deus Impalível, Triador do Universo, Deus Impalível, 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 Deus Impal Nosso Robert de hoje, quinta-feira, é Marcelo Santos de Faria. Marcelo tem vinte e um anos, mora no Jardim Imperator, em João Paulo. Ele trabalha como técnico da NET. Legal, agora vai, hein? O que é um técnico da NET? Fala aqui, ó. Fala ali no microfone. Quando tem algum problema, a gente vai lá e tenta arrumar. Na residência. Só dentro da residência. Tem muito gato na NET? Bastante. É? Eu trabalho em Campo Belo ali. Aliás, eu comprei um Sky HD. Pois não, pois não, senhor Emílio. E o cara disse pra mim que tinha os canais abertos em HD e não tem. Ah, ele te deu um engodo. Ele me deu um engodo da Sky. Que beleza, hein? Tem muito, liguei lá, reclamei, olha senhor, isso aí não é mesmo do pacote, são só os dez canais e tal. Mas o cara, na hora de me vender, ele deu uma miguelada. Esses caras são tudo malandos. E lá, como é que é os canais? É, eles acontecem de vez em quando. Não, acontece de vez em quando não. Que nós pagamos por esse serviço. Isso é muito caro. E chega na hora, vocês não dão o serviço. São cinco canais em HD só. E o speed tá uma porcaria também. É, cancela o speed assim no Virtua que... Que também não funciona. Vai funcionar uma vez. Nada funciona. Uma vez por semana funciona. E lá, e como é que é? Então, o HD é caro. São cinco canais em HD só, né? Que eu acho que a RedeTV, a Bungie, um canal da Globo. O Sky não tem esses no Sky. Só tem dez canais caro, pra caramba. E tem lá uns Discovery, uns enganeixas lá. É, é. Campeonato de Baseball americano. A Bungie. A Bungie Baseball. E lá tem, só tem os... São cinco canais. Lá são só os abertos. Não, tem alguns fechados também. É, tem o canal... Gatinho. Gatinho tem bastante, tem bastante. A gente vai tentar cortar as ameaças no agente, mas... Muito bem. Bostos do ofício. Muito bem. Seja bem-vindo, meu querido Marcelo. Valeu. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelar. Olá, meu Zé Belim. Beleza, hein, cambada? Vamos lá. O pó do ouro é precioso, mas quando entra nos olhos, turva a visão. É isso aí, boleta. Com o que convida? 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 Como é que tá aí, tudo tranquilo? Tudo beleza? Sem dormir, mas tudo bem. Sem dormir, mas tudo bem. Por que essa serinha no velho? O moleque hoje chorou. Ô, Nicolas. É, tá com um negócio, tipo uma bronquite, alguma parada dessa, assim, só berrando no meu lado. E a babá, pô? Não, a babá pega às cinco da manhã. Põe lá pra olho pra trabalhar, pô. Fica chamando o outro de saco ruivo aí. É, saco. Quer fazer graça aí? Sucesso no Twitter. Mas tudo bem. Se tu mais isso. Sucesso no Twitter, saco ruivo? Vou mandar a foto, hein? Tamo aí. Tamo aí, tamo junto, mas tamo nessa, amor, de pé. E hoje eu falo que eu te chupo e um Joshua maravilhoso que... Joshua? Vou falar uma coisa pra você. Tem gente, tem viadinha, suvelhinha? Ah, a gente vem sempre preparado, né? Mas, bom, se eles querem piada, aqui estou eu, pra fazer graça no programa. Posso tentar? Pode. Vamos tentar, já que ninguém se compromete, estou aqui. Você sabe que o Henry Cristo, ele foi pros Estados Unidos, conheceu uma bela mulher e teve um filho. Daí ele conseguiu um green card. Ele é cidadão norte-americano. O Henry Cristo. Daí ele ficou super feliz, né? Que agora ele é norte-americano, ele tem um green card e foi contar pras freiras. Pras freirinhas. É. Falou, agora eu sou americano. Qual é o nome do filme? É o Henry Cristo americano. Não sei. Não sei. Qual é o nome do filme? Ele falou, agora eu sou american pai. Nossa, velho, meu. Nossa, velho. Puta, o saco ruivo está enlouquecendo. É. 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 Esse é o pânico aqui na Jovem Pão. Hoje fala que o Choco, queridos, o nosso convidado é você mesmo. Você tem que participar. Exatamente. O Silveirinha estava na sua aula de helicóptero? Exatamente. Já vai. Já vai tirar. Agora é que tirar. Já vai tirar. Já vai tirar. Muito bem. Você vai ligando, nós vamos atendendo, batendo um papão. Papão amigo. Mas o que você está fazendo com o helicóptero, bicho? Temos aqui o técnico da NET. Qualquer dúvida que você tiver. Isso, Maria. Qualquer dúvida referente à NET. Como eu faço para ter todos os telecinos sem pagar? Ah, você quer fazer gato, né? Gato. Lá no capão, imagina. Miauzinho. Eu faço com 62. Quer ser picareta. Alô, Jovem Pão. Muito boa tarde. Por favor. Começamos. Alô? Alô, Jovem Pão. Oi, quem fala? É a Fernanda. Pois não, Fernanda. Onde você habita? De Novo Hamburgo. Novo Hamburgo! Novo Hamburgo. Muito bem. Gauchinha. Pô, gauchinha de luxo. Pode falar, bebê. Ah, eu... Fala. Lá vai. Tá nervosa. Tá nervosa. Fique calma. Respira fundo. É que eu tô umas duas semanas tentando ligar e não consegui. O que você quer? Agora você conseguiu. Por que você está ligando há duas semanas? Porque eu queria falar com o Polvilho. Com o César Alberto Polvilho. O César Polvilho é assim. Quando ele quer, ele vem. Quando ele não quer, ele dá um puta do Miguel. Ele é assim. O Miguel tá doente, viu? José Miguel. Doente. Ele só dorme. Ele tá doente. O Miguel, de vez em quando, ele aparece aqui sempre. É, vem fazer o... Assim. O César Polvilho. Chop Chura. Chop Chura. É, Chop Chura. Carabolou esse esquema. Ele é low profile. Exatamente. Fala, querida. Não temos Polvilho, mas temos Silveirinha, temos Couve, temos Amanda, Marcos e Balvilho. Pode falar. O Marrois. Não interessou. Não interessou. Então vai dormir. Vai. Nossa, ela é policial. Vamos falar com o Saco Ruivo. Alô, Saco Ruivo. O que é nosso Saco? Saco Ruivo é sucesso na internet. Você entrou ontem no Twitter como Saco Ruivo? Não entrei. Alguém falou alguma coisa de Saco Ruivo? Não entrei. Juro por Deus que não. Você fica dando o Miguel também. Não deu. Quanto eu tô Silverson. Alô, tá bom. Você nem entra. Eu entro. Sabadinho entrei. Eu nunca vi ninguém falar Sabadinho. Alô. 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 Quem é? Tiago. Pois não, Tiago. Tiago. Satisfação de estar falando com vocês aí. Pode falar, meu bem. É nosso. Pode falar. Meu nome dessa Amanda é porque ela não achou um homem que pegue ela de jeito, hein? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade, viu? Isso que faz ela sentir mulher. Por isso que ela é mesmo. Ah, isso daí é total machismo. É verdade. Tem razão. Pura verdade. Isso é machismo. A mulher, quando encontra o homem, chora sem sentir dor. É isso aí. Ah, eu sou muito jovem. Você chora sem sentir dor. Você não. Você já chorou sem sentir dor, Amanda? Então você não encontrou um homem de verdade. Emílio, Amanda tem que tomar cuidado, porque enquanto não aparecesse o homem, pode virar a fancha. É. Alô. O que é? Alô, Chona. Alô, jovem. Boa tarde. Quem fala? Fala, Antônio Tetão. Pode falar. É ele mesmo. Pode falar. Ô, Tetão. Deixe-me falar. Os caras perderam a mão mesmo aí. Hoje eu tava escutando o programa. O que que é isso? O cara vai ver a mulher do outro amamentando o bicho. Isso é acúmulo. Eu acho também é uma porca do abelô. Quem que é? O louco, né, meu? Agora eu falo do Bola de Fogo. É. Bola de Fogo. Bola de Fogo. E o calor tá de matar. É isso aí. Alô. Que constrangedor. Boa tarde, jovem pão. Boa tarde. Tá com ruivo. Tá com ruivo. Vai, fala aí. Vai. Isso aí já foi. Viadinha repetida. Isso aí. Fala aí. Fala aí. Você vai começar. Acabou o repertório. Alô. Alô. Vem falar. É Tony. É aqui de Aracaju, Sergipe. Alô, Aracaju. Tchau. Alô. Quem é? O Aracaju é raro ligar. Pode falar, bebê. Ô, e aí. Ô, milhão. Você vai perguntar pra você, velho. E a Sani Capetinha assumiu do programa, mano? Graças a Deus. Tá bem. Graças a Deus. Tá no inferno. Tchau. Alô, jovem pão. Fala, Emílio. Quem é? É o E. Fala, o E. O E. Misa. Quer falar carioca aqui ou não? Carioca. Fala, querido. Ué. Alô. Ué. Você não dirigiu ainda? Ai, ai, ai. O que você quer, cara? Tá nervoso hoje ou não? Não, tô tranquilo. Então tá bom. Você é um cara bacana. Ah, agora você vem falar que você é um cara bacana. Dormindo. Quê? Dormindo ele é um cara bacana. Fala, Ué. Fala, Ué. Esse cara é muito chato. Você não tem assunto. Ô, carioca. Vai contribuir pra sociedade, querido. Você tá nervoso. Vamos pagar imposto, irmão. Tá na hora já. Vai entregar a cesta básica. Isso. Vamos fazer alguma coisa, amigos da escola. Vamos fazer qualquer coisa, bicho. Trabalho voluntário. Ó, tem o Criança Esperança. Pode ajudar nos eletrons. Eu vou ter um computador na cesta básica. Vai, fala, Ué. O que que você quer, vai? Sem ficar provocando carioca. Não precisa aí, pô. Não precisa. Ah, você já sabe. Como já veio aqui 30 vezes. Responde nas perguntas no Twitter aí, pô. Meu, deixa eu falar para essas pessoas no Twitter. Tem um milhão de gente. Eu só vou responder pergunta objetiva. Se falar oi pra mim, eu não respondo. Porque oi não é pergunta. Você vai responder. Não. Porque é sua obrigação responder. Então vamos fechar o Twitter. Não. Então vamos fechar o Twitter. Eu não respondo o oi. Então vamos fechar o Twitter. Amanda não precisa entrar. Oi, Amanda. Eu estou bem, graças a Deus. E o mesmo que está louco. O mesmo tem um programa agora. Alô, Jovem Pan. Alô. Alô, Jovem Pan. Quem fala? Boa tarde. Por quê? Alô. Boa tarde. Por quê? Alô, Jovem Pan. Alô. Pera aí. Alô. Alô. Quem fala? Alô. Ué. Alô. Alô. Fala, Djalma. E aí, beleza? Tudo bem, Djalma? Como é que está? Amigo, Leão. Amigo, Leão. Jovem Pan 2. Saudade de você, Emiliança. Pode falar, Djalma. Credo. Estou nervoso, Emilio? Não, não estou nervoso. Nem um pouco. Estou bem calmo, cara. Você não sabe o que eu estou calmo. Você está trabalhando muito, Leão. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas não trabalha muito, não, Emiliano? Pode falar, Djalma. Emiliano, Leão. Emiliano, como vai, Petelma? Vai muito bem. Não é da sua conta. Desperguntei que só desrespeita a mim. Não se meta na minha vida, Leão. Eu falo assim. Eu falo, Leão. Eu te acompanho desde a década. Eu te acompanho desde a década de 80, Leão. No Jalma, Leão. Desde a Pande, Leão, né? Já almoçou, Leão. Não sou, Leão. Não sou, hein, Emiliano? É, Djalma, Jovem Show, Leão. Os bons tempos da Pande, hein, Emiliano? Jalma, Leão. Vai cagar, Lês. Vai cagar, Lês, Djalma, Lês. Eu não vou, Leão. Vai sim, Lês. Vai, Lês. Lês. Almoçou, Leão, Lêão. É difícil, né? É difícil de falar, viu? Muito mais ouvinte interessante quanto o negócio. Não tem ninguém com o monte de bola. Tem sim. Tem sim. Então, atenda aí. Alô. 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 Tudo vai da conversação que você tem com o ouvinte, Bola. Com certeza. Carioca, alô. Com certeza. Alô. Quem é você? Oi, Terezinha, afinal. Oi, Terezinha. Fala, Terezinha. E aí, o bom é esse? E aí, aquele branco de salgadinho na cabeça, não é? Nossa, cara, que loucão. Naquele que estou com a comida no fogo, fazendo aqui. Eu não vou falar e falando com vocês. Ó, Terezinha. Que legal. É fogão de lenha? Claro que não, fogão de lenha. Você acha que é porque Terezinha é fogão de lenha? Não, porque é mais gostosa a comida. Panela de bala. Panela de bala. Panela de bala. Vocês aí falam do calor e tal. O calor é... O calor é... Mas tá chupendo, Cora. Tem ó, quantos graus? Eu aqui, a gente aqui foi sério, viu? É. E a Globo, vocês sabem, né? O que que tem? A Globo o quê? Tipo, desprezou o Piauí. Ah, lógico, mas é sempre assim. É sempre assim. O cara... Quando é em Santa Catarina é bonito. Não é que é bonito. É, justamente. Quando foi em Santa Catarina, todo mundo fez aquela mobilização. E aqui a situação tá muito crítica. E ninguém tá ali aí pro Piauí. É, é verdade. É verdade. Você perdeu alguma coisa? Não, felizmente não. Mas teve muita gente que perdeu. E é triste isso. O rio, o rio Parnaíba aí que... Inundou, inundou? Foi o Poti. Foi o Poti. Foi. Rio Poti. Tem o Encontro das Águas aí, não tem? O Poti, o Tarfim. Não é do Parnaíba com o... É. É com o Poti, né? Mas foi o Poti. Faça ideia. A coisa mais linda do mundo é o Encontro das Águas do Rio Poti com o Panaíba. Muito linda aqui. Você já foi no Encontro das Águas? Poti. Não é da sua conta o que eu fui fazer em Terezina. Mentira que você falou. Mentira sua. Eu acho que eu fui pra Terezina. Você não foi pra Terezina. Então eu nunca fui. Você conhece a vida do Nego. Carioca, você tem que vir aqui também. Eu conheço aí. Você foi fazer o que em Terezina? Aí não é da sua conta. Deixa eu só mandar um beijo pro meu primo Magno. Ele tá escutando a fã. Ele adora vocês também. Quer dar um beijo pra você? Quantos graus tá aí? Tchau. Não é da sua conta. Alô, jovem. Boa tarde. Oi, quem fala? É o Néstor Titu. Oi, tu. Fala aí, ó. Tu, beleza, rapaziada? Beleza você, filho. Diga. Ei, manda abraço pros caminhoneiros, aí. Ei, tá no caminhão, filho? Tube, irmão, caminhoneiro do chão. Alô. Alô. Quem fala? É o Marcos Deitobi. Fala, Marcos Deitobi. Tudo bom, cara? Tudo bem aí? Vai lá, Carioca. Atende aí. Olá. Me nego a falar com essa pessoa. Por que você não quer falar comigo, pomadinha? É ele que é da pomadinha, né? Ô, pomadinha trouxa. Oi. Olha o que você tá... Olha o que... Irmão, você sabe que eu não te suporto. Por que você não me suporta? Porque sua voz é insuportável. Você é um ser insignificante pra minha pessoa. Não sei se você percebe isso. Ah, é? Mas você é meu escada. E você continua. Você é seu escada. Beleza. Você continua. Eu gosto de escada. Uma escada que não recebe, né? Isso é ótimo. E... É... Vai embora pra casa. Desliga o teu telefone. Vai ler um livrinho. Vai na livraria. Hoje eu vou ler... Não sei. Aqui também não tem, Chuchu. Então vai na internet. Tem Wikipedia. Temos várias fontes de informação. Vamos estudar um pouquinho. Vamos ler. Vamos, vamos... Me passa a forma do emoverse pra me aprender como... Passo. Passo a mamona no teu. Fala assim. Alô. Era chato, Emílio. Nelson Robbins tá fazendo... Jovem Pan. É. Vale certo. De coisa? Não. Loção de mamona. Ele tá fazendo? Ok, ok. Isso dá queimação. Loção pra... Loção de mamona. Mas pra ele que é isso? Loção de mamona é indígena. Mas pra que serve? Você passa e dá uma hidratadinha. Hemorróide. É o tomate de hidratadinha. Alô, joga. Pera aí, gente. Pera aí. Vamos manter os ouvintes. Alô, quem fala? É Esther Aires. Olá, Esther Aires. De onde você fala? Eu falo de Guarulhos. Guarulhos SP. Pode falar. Moramal. Não mora mal, não. Pode falar, amor. Eu sou fã joca de vocês e eu queria apresentar pra vocês um projeto que a gente tá fazendo aqui em Guarulhos. Em prós crianças com câncer. Muito bem. Ah, e é o quê? Você quer o quê? Ah, eu queria ir conhecer vocês, conversar com vocês, levar o nosso projeto. Pode. Enfim, como é que chama o projeto? É a Associação Acaxe. Acaxe. Ué, pode vir aqui. A gente ajuda aqui. A gente pode divulgar. Ótimo. A gente até teve um evento beneficente agora dia 16 do 5 no Espaço Philips e eu queria mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês abraçam essas casas. É, mais ou menos. Mais ou menos. A gente vai lá no... Como é que chama? Casa Roupe. Casa Roupe. Casa Roupe no Casa Roupe. Mas Casa Roupe já tem uma certa... Uma galera já. Mas podemos ajudar aí, tá bom? Tá jóia. E quando que eu posso estar indo aí com a minha equipe? Marca com a Amanda aí. Com a equipe já é muita gente, não é? Quantas pessoas tem sua equipe? Vem só você, né? Deixa lá, vamos ajudar, pô. Nós vamos ajudar, mas não precisa de uma equipe, filho. Vai. Vem aonde. Não, vem. Não é equipe não, Bola. Quantas pessoas? Somos três pessoas. Tá, equipe de três. Pode vir, tá bom. Três pessoas da diretoria, mano. Ah, mano. Eu te neguei, mano. Peraí, peraí que o Bola não manda nada. Certo. Marca com a Amanda. Manda um e-mail. Fala que você falou da sua fundação. É isso. Manda um e-mail e você vai ver quando você vai ter a resposta. Foi no ar? Deixa eu te falar. Manda um e-mail, manda um e-mail pra Amanda, arroba jovem.fm.com.br. Fala, eu sou da fundação. E aí a gente faz aqui uma propaganda. Ótimo. Tá bom? Não, eu quero vocês como parceiros, vocês vão gostar. Vamos fazer, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Valeu, então. Tá bom, ótimo, ótimo. Você conhece a nossa ONG? Não. Nós temos uma também. Nossa, tá, a nossa é boa. Por um mundo cheio de peitudas. Ai, que delícia. Mas nós estamos abertos a outras ONGs também, tá bom? Bebê. Tá, tá jóia. Você vai gostar, você vai gostar. Legal, então. Um beijo. Olha, eu sou fã de vocês desde mil seiscentos bolinhas. Obrigado. O meu papai agradece. Ai, tô muito feliz de ter falado com você. Nós também. Tá bom. Um beijo. Você e aí, 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 o grupo. Tchau, irmão. Tchau. É equipe. É equipe. Tá vendo, Bola? Tem gente ainda preocupada com o semelhano. Graças a Deus, gente. Comenta outro isso. Se fosse depender de você, tá todo mundo morto. Alô. Bola ajuda a Leandrini. Bola é um cara importante. O Bola queria fazer a campanha. O da Leandrini. Quem é? Ele ajuda a Leandrini. Ele compra DVD pro carro. O Bola... É da ONG da Leandrini. Ele põe as rodas cromadas. Você tem DVD, colega? Ele gasta um dinheiro, filho. Não fica falando de carro de véia, não, viu? O Bola, ele gasta dinheiro. A perua Toyota. Puta carro de véia, meu. Parece um veinho, né, com o carro. E o que é barbeiro? Jesus amado. É muito barbeiro, mano. Barbeiro, filho. E mais? Alô. Fala, beleza, cara? Ô, Bola de Fogo. Beleza, o que é? É o João Paulo aqui, dos perdizes. Fala, João Paulo. Pô, e aí? O carioca tá nervoso aí, né? Pô, você que semeou a discordia aqui, rapaz. Cara, o irmão, você tá nascendo pelo vermelho no Nicolas? Tá nascendo na sua mãe. Aquela vaca. Fala, assim, não? Tô, não, é uma vaca. Tá louco? Vaca podre, é isso? Tá louco. Tá louco. O Nicolas! Alô? Alô? Quem fala? Jefferson. Jefferson. Pra que que você ligou? É, é que me ligaram. Mas fala aqui, ó. Pra, pra falar do programa? Que programa? Do Jovem Pan. Mas qual programa? Qual quadro? Ah, eu não lembro o nome. Beleza. Agora na Jovem Pan, Desafio do Povilho. Oi! Alô, começou o Desafio do Povilho com um ouvinte que me conhece muito, que é meu fã desde moleque. Alô! Alô? Quem tá falando? Jefferson. Oi, Jefferson, tudo bom? Tudo. Você gosta de mim? Não. Corta isso aí, tá bom? Começa. Nível um, dez pontos. Nome dos irmãos encantadores protagonistas de vários jogos de videogame. A, Rick Renner, B, Pedro e Tiago, C, Mario e Luíde ou De Boni Marrone? C, Mario e Luíde. A resposta está... Certa! Acertou, já vamos pro nível dois. Nível dois, vinte pontos. Que música eu tô cantando? Vamos, eu limpo e no aquário mergulhar, fazer borbulha de amor a se encontrar. Faciar essas loucuras pra seduzir. Que música é essa? Não sei. Canta e ator. A resposta está... Errada. É borbulas de amor do Fagner, terceiro nível. Nível três. Trinta pontos. Em que tribo é normal um homem casar com a filha de sua irmã? A, Xavante, B, Tupi, C, Tucuna, O, D, Narabico, Ameire, Almai, Tau, Tama, Ré. Deu de bola. A resposta está... Certa! Acertou, acertou. Vamos ver seus pontos no final das contas todas. E vamos para o total. Quarenta pontos! Quarenta pontos? Que garoto muito esperto, hein? Que garoto muito esperto, hein? Obrigada. Você gosta de mim? Não. Desafio do Polvilho. Acesse agora. www.virtu.com.br A.Virtu.com.br A.Virtu.com.br Telefono 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 É o 0800-101-109 O nosso teléfono Ele tem um abraço de pessoal do Twitter Twitter, pessoal do Twitter Tricoteiros aqui, ó Tricoteiros Guadinho Jack, Serpente Negra, Tati Sanches, Luana Herreira e a Ana Acácia Um abraço pra todos e parem de encher o meu saco Quem, você? É, porque eu digo, eu me mando abraço, aqui não é programa da Xuxa Pô, manda um abracinho, já mandei, tá mandado já Pra toda a razão Ah, tem outro cara aqui, perguntando, o Iguinho, tá perguntando, cadê a Sabrina e lá, tá em Cane? O Iguinho, tá em Canes É Canes, né, Cane É Canes 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 É Cane Não é Cane Não é Cane É Canes É Canes É Canes Tá bom Canes Tem um S Tem um S, mas não se pronuncia Não é, porque isso fala que é mentira, é que nem é Roland Garros Exatamente Não é Roland Garros É Cane, porque é francês Canes Pergunta pra Anny, ela fala francês Canes E a Anny fala francês A Anny também A Anny, deixa ela quieta É Canes e acabou Ah, Cane 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 e cama Rolando Garros 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 Fala, Gabiru, e aí, beleza, Gabiru? Ligou a Piauí agora, aí, ó Ligou Lá de Terezinha Ligou Jesus Alô Jovem Pan, boa tarde Boa tarde, gostaria de falar com o Emílio? Pois não, quem é? É o Edson Como é que é que é o seu nome, querido? Edson Fala, Edson Beleza Beleza, Edson Tá bom, alô Eu quero falar com o Rubim Alô Alô Alô, eu quero falar com o Rubim Com o Rubim Eu quero falar com o Rubim É 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 o Rubim Alô Alô Não, que não é Rubim Não tem Rubim Eu quero falar com o Rubim Alô Alô Pois não Emílio? Boa tarde Oi Quem é? É o Anderson Que descarta, beleza? Falando Beleza Tranquilo? Tranquilo Que isso? Tem que parar um pouco de zoar o Carioca aí, mano O Carioca tá muito nervoso Nossa, tu sabe que eu tava lembrando hoje? Ele tá muito nervoso Tá ficando chato Tá descontrolado emocionalmente É que o filho não deixa ele dormir, velho É, o problema sou eu, irmão E ele tá com pelo vermelho Você acha que o problema sou eu? É Tudo se reclama Tá sendo pelinho vermelho, né? Pelenzinho tá trocando Alô, jovem bão, boa tarde Alô, tudo bom? Tudo bem, quem é? Alessandro Pois não Fala, Alessandro Alex Pô, vocês vêm conversar comigo no Twitter, pô Eu, o que que você... Falei pra... Deixa eu falar uma coisa O Alessandro, fala uma coisa O que que você perguntou de concreto? Você vai ficar, oi, oi, oi Manda um beijo pra mim Oi, oi, oi Eu não vou responder, tá? Vai sim Não vou responder Não vou responder Se você fizer uma pergunta Se tiver um assunto interessante Eu falo com você Eu te respondo, Alessandro Eu te respondo Eu não vou responder Falar, oi Oi, oi, oi Você tá lá disposta a isso? O Twitter é isso? Não é É uma troca Quer fazer amigo? Vai pro chat like Eu não tô aqui pra fazer amigos, entendeu? Não quero ser sua amiga Fala assim não, querida Eu não entro no Twitter, então Eu quero fazer amigos Já tenho amigos Eu não entro mais Eu tenho meus amigos Eu não quero fazer amigos Já continga Você entrou no Twitter do Pânico Eu falo com todo mundo aqui É Você não quer falar, não entra Não, Alanda Eu acho engraçado Essa postura, né? Alô Como você é omissa Você entra no Twitter do Pânico Pra pegar seguidores Pro bipolaridade E quando é pra responder Você não quer se comprometer Responder o quê? A pessoa fala Oi Engraçado Algumas pessoas Falam Oi, eu tenho que responder Uma por uma? Tem que responder Uma por uma Então não entre Se falar oi Alguma coisa Pode fazer pergunta Oi, tudo bem Já ontem Ficou dando coisa Na minha casa Pra dar uma quebrada Na rotina E tem na sua casa Tem um cômodo E o banheiro é pra fora Tem uma lata de café Que você guarda A bola de gude Se você não quiser Se você não quiser Você não entra mais Mas você sai Eu só Só converso com o jeito Que tem assunto Obrigada Então abre o Do Twitter do Jornal Nacional Alô Fala, Emiro Quem é? É o Obis do Vasilima Beleza? Vasilina Depressão total Vai lá, Carioquinha Carioca Quem é o seu Carioca? O Vasilina é legal Não, é que o pessoal Fica zoando O Carioca é meio nervoso Mas só que vocês aí Também pegam muito No pé dele Sempre assim Igual em escola Sempre tem um que O pessoal zoa mais com ele Não, ninguém zoa mais Comigo não, irmão Porque eu tenho disposição Passar na mão Joga papelzinho Aqui tem disposição Passar na mão, tá ligado? Você tem disposição Passar na mão? Então pinta aqui na rádio Eu te estoporo, irmão Estoporo? Vem aqui Vem aqui Eu tenho disposição Eu tenho disposição Eu tenho disposição Atenção, Daniel Ouriço Estoporo Entendeu? Estoporo Eu arregaço, irmão Bota a sua cara Igual do Chucky Tá ligado? É isso aí, irmão É só com barra de ferro Nos cornes É, pra arregaçar logo Vai ficar com a boca Igual do Coringa Vem de onda só Você é malandrão Aí no telefone Quero ver aqui na rádio Chega aí Chega aqui no estúdio E tira onda Com meus cornes aqui Vem aqui O pessoal do Twitter É o Joelson Que tá perguntando Defina estoporo Estoporar, meu irmão É mais do que porrar É porrar várias vezes Porrar Estoporar Estopora Acabou de vir Peraí, gente Peraí, gente Peraí 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 41 do 11, Eletrolux Eletrolux É, essa mesmo Fala aí Quem é? Quem é o Eletrolux? Quem é o Eletrolux? Qual é a Eletrolux, filho? Pô, eu sou técnico da Eletrolux Eu tô entrando no prédio Pô, você tá aspirado de pó Fala aí O que que você vai arrumar aí? O que que você vai arrumar aí? Deixe eu falar com vocês O que que você vai arrumar aí da Eletrolux? Eu vou arrumar um fogão Fazer uma conversão É bicheira? Mas qual é a conversão? É do botijão pra gás, não é isso? É isso mesmo Ó, cara Não vai tomar meu emprego não, hein? Boa É bom? Ou é? Meia boca Melhor fogão que tem é da Eletrolux, pô É Boa Vai trabalhar então, vagabundo É, vai lá concentrar o fogão Antes que estoure a casa da pessoa E dá aquela vazada de gás Olha que o negro acende a luz daquela faísca Parece que tá o demônio dentro da casa Peraí, peraí, gente Alô Alô Quem fala? É o Frank Deixa o ouvinte falar Fala, Frank Fala, Emílio, tudo jóia? Pois não, pode falar aqui Eu tô observando vocês aqui pela internet Sim, senhor Tá bacana hoje, hein, meu? Tá bacana? Boa, tá, ainda bem Só tá sobrando a Amanda aí Nós também achamos Tô fora a sua cara também Tá sobrando você, Amanda Alô Alô Alô, jovem jovem Vai, é o saco vermelho Muito bem Alô 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 Ah, eu te conheço Fala aí Eu queria saber por que saco ruivo Ah, eu não vou falar Eu não vou até te explicar Fica nessa imaginação Deixa eu falar uma coisa agora aqui Extremamentinha Amanda, como é que está a nossa campanha A partir de amanhã Amanhã é sexta-feira The morning Amanhã, amanhã Hoje é quinta, dia vinte e um Amanhã é dia vinte e dois de maio Nós vamos iniciar a campanha O mais chato do tweet É isso aí Certo Então, não temos muitas surpresas Não temos muitas surpresas Até agora O ranking O ranking até lá Quem está lá? Está Número um Número um Rosana Herman Rosana Herman Beleza Quem está mais? Rodrigo Scarpa também Rodrigo Spatula Número two Eu mesma Amanda Não, mas você se pôs aí Não, muita gente vota em mim Se quiser, eu não quero ganhar esse prêmio Você falou, eu quero que votem Pra ganhar mais amigas Você não quer ganhar mais chato? Você quer ganhar mais linda Eu quero ganhar mais fofa do Twitter Quem mais? Tem Tico Santa Cruz Tico Santa Cruz Marimun Marimun Quem mais? Quem mais? Genival Você falou Tem o bonecão do posto O bonecão do posto É o cara que manda só bracinhos Já está virando uma zona Já é É zona Daqui a pouquinho vem os joguinhos do Joguinhos É, eu não lembro mais Mas são, sei lá São pessoas, celebridades da internet Tem Acho que, sei lá O que mais votado O Jorge César Barbosa Não votou Então, mas o Jorge O Jorge é chato pra gente Eu estava olhando Tem que ser votação popular Ele tem seis seguidores Então as pessoas não conhecem Então, tem que ser Tem que ser votação popular Perfeito Mas eu acho que o paro duro está Tico Santa Cruz e Rosana Hermann Tico Santa Cruz É Eu nem sabia Ah, o Mion também está Mion Mion Zera Mion Zera chato São cinco Felipe Solari também André Vasco Muito bom Toda a galerinha da MTV Quem é Felipe Solari? É o Patitas, amigo Amigo da Felina lá Ele apareceu na Felina? Apareceu O Patitas O cara do CPM 22 apareceu na... Não, foi do... MX Zero MX Zero Ah, eu vi o Diego Poli Vamos Bonito o que ele fez Diego Poli Vamos fazer Diego Poli apareceu Na Felina também Ela parou com o site, né? Ela parou... Infelizmente Que era um sucesso Eu adorava Cada coisa O pato estava espetacular Um chimposo Também mostrando o seu Palmeiras Alô, 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 quem fala? Boa tarde, boa tarde Tudo bom, Emilia? Quem fala? Olha, para mais chato do Twitter Eu acho que está disparado para a galera Você é do Jalman, né? Quem é você? Deixa ele falar Eu conheço essa voz Quem é você? Eu gostaria de ser íntimo assim A ponto de você me reconhecer Mas não tem essa satisfação, não É, você é locutor Não, eu só estou rouco mesmo Quem é o mais chato do Twitter? O cara já ligou aqui Não, é negativo Essa voz Ah, de oficina Vozinha de Zé Colmeia Ah, tudo bem Olha, ele é jato Ah, Zé Funda com aquele Zé Colmeia Ah, lá, lá Quem é o mais chato do Twitter? Deixa ele falar quem é o mais chato O Cebola Pânico Ele está... Esse Cebola Pânico Está fazendo campanha Emílio, tem voz de departamento comercial, né? Ele é manjado Emílio, vamos fechar o menção ou não? Esses aí são manjados Radialistas Alô Alô, aquele bite antes Quem é? É o Léo de BH Fala, Léo, beleza? Beleza Liga Aqui Tem que tirar essa mano desse negócio aí Que ela estava caiando tudo aí Não estava caiando tudo não, moço Alô, eu nem acho Alô, é o alto que está falando Olha a animação desse Não tem mulher mais, hein, bora Esse negra é voz de um peito, né? É uma tristeza Só liga cueca, meu Tem uma mulher, né? Que participa Impressionante Alô Alô, Emílio Oi, fala Tudo bom? Aqui é o Daniel de Boracéia Fala, Boracéia Ô, Boracéia Vem com o litoral aí, filho E aí? Aqui é o anterior Zão Brabo, filho Tá cheio de cana aqui só Boa O Boracéia é praia O pior é quando eles fazem a queimada, cara O que é cisco de cana Isso suca a casa inteira O Emílio deve ter sofrido com isso já Não é, Emílio? Isso é um problema meu Ai, ai, ai Se sofrer ou não é um problema meu De uma vez por causa da Sabina A piscina estava preta Não, não Tem rapa de cima Sabina deve ter sofrido também É o que tem em piscina do interior Essa é a água de cana e marimbondo Não era graxa Aqueles amarelos Puta, se você alivar o pé Alô 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 Quem fala? É o Gustavo Ih, puta Esse Gustavo O Mala Só liga retardado nesse programa Acabou de confirmar Acabou de confirmar Isso que você falou Ô Leitão Só liga retardado Fala aí Leitão Pelo menos eu sou ouvinte stand-up Vai, vai O que você é? Você é a categoria Ouvinte stand-up O que você é? É a nova categoria Ouvinte stand-up Fala aí, o que você quer? O que é? Ele é muito chato Eu gostei Eu queria falar sobre aquele Aquele filho da Tchutch É do Do Edir Macedo Ele também tá no Twitter O cara leva o Não, não Ele tá no Twitter também Primeiro leva o mendigo Agora leva a samambaia Pra aquela Pra aquele negócio da fazenda lá Então agora começa a ligar lá Não liga mais aqui Liga lá Não fala que não está mais aqui Liga lá Eu vou pegar o número pra você Isso, nós vamos deixar com você Você começa a ligar lá Porque não tem mais samambaia Isso Pra você encher o saco Pega lá o número da Record Pra passar pra ele Bicho chato Tá bom? Liga no 03 Tá bom, tchau Vai ligar pra Record Não enche a gente mais Por favor Oi Jovem Pan, boa tarde Oi Adriano, tá me ouvindo? Outra tava no metrô O cara começou a gritar isso Do nada Alô Medronilso Ô Adriano, tá me ouvindo? Ô Adriano Ele tá me ouvindo? Alô Quem fala? Eu dou chinelo Desculpa Quem tá falando? Você também tá bem bipolar Eu tô bipolaridade Arroba bipolaridade Todo mundo medicinando Isso é fome da salsa Alô Que salsa? Salsicha Nossa, um ano, né, suíte? Alô, ô, Nílio Oi, quem fala? É Nicolas Nicolas Fala, Nicolas Beleza? Beleza Jó, esse Twitter aí tá uma merda, hein Tá ruim? Tá ruim por quê? Tá ruim, essa Amanda aí não manja nada, pô Tá bom Se você não quer falar comigo, não me segue Não pedi pra você Obrigada É só pra você É o carcereiro Não, você acha gostosinho Não me segue Lilian, Lilian Vittifib A jornalista Ninguém segue ninguém Não tem esse papo de seguida As meninas do Jô Alô Lílio não se odeia Peraí, uma mulher aqui Lílio Quem é? Aline de Massapei Aline de Massapei Pode falar, bebê Cadê o homem do saco ruído? Aqui sou eu Presente Foi depreciado Você já teve troco, viu? Você falou mal da Amanda Do subaquinho dela Pra ir Você vê como o mundo Dá voltas, né? Um dia o subaquinho marrom Outro dia Paola é gene, 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 cara Você gostou da participação dela? Eu pedi não pra ligar pra ela de novo Ela me faz rir muito Muito, muito, muito mesmo Eu gosto muito da sua participação no Pânico Às vezes a gente não dá o carinho adequado Pros ouvintes Você participa É, né? Você dava seus comentários no blog E pra mais chato do Twitter? Pois não Eu Você é a mais chata do Twitter? Bom, Pint Não acrescenta em nada, né? A gente tenta dar uma atenção um pouquinho mais especial E não rende, né? Vamos tentar Jovem Pan, boa tarde Emílio? Oi, quem fala? É o David de Fortaleza Fala, David Beleza E aí, Emílio Eu queria saber uma pergunta em geral E é verdade que vocês vão pra Globo? Você tinha dito Nós vamos pra Globo em setembro só Isso, né? Globo A gente vai ficar na RedeTV Até o final do contrato E em setembro a gente estreia no Canal Futura Vai ser muito bom Isso, né? Nós vamos começar no Futura E depois a gente vai migrar pra TV aberta Vai ser diário no Futura É um contrato longe Mas você tinha dito que ia pra Globo Eu queria saber como seria a infraestrutura Que eles poderiam dar pra vocês Primeiro Pera aí, Amanda Desculpa Calma Primeiro é no Canal Futura Diário Programa pra jovens São jovens Universitários Universitários Programa ecológica Não, é um programa bacana Vai ser bacana É um programa bacana É verdade É sério Só que começa no canal fechado E depois À medida que o tempo passar Nós vamos pra TV aberta Se der certo Começa a Globo Mas no fânico ele tem que ir pra Globo Mas ele tem que ir pra Globo Já tá quase certo já É isso aí Valeu, tchau Emílio, Emílio Eu tenho um negócio bacana aqui no Twitter Que eu vi O Júnior Mandreola Ele diz o seguinte Tô vendendo uma fita de vídeo Do Emílio apresentando um show Do New Kids on the Block Na Bandeirantes Fiz lá muito Fiz Rolling Stones também Fiz Sério? Olha esse Fiz bastante coisa Chamava Hollywood Rock O cara quer vender a fita Hollywood Rock Você apresentou Hollywood Rock? Se você quiser Opa Se você quiser Eu tenho na minha casa É outro padrão É outro padrão É claro Mas se é final Não, lógico que eu tenho Os primeiros Os primeiros Os bom Os bom Que vinha Os bom Alô Jovem Pan Alô Eu e meu amigo Marcos Azago Alô Jovem Pan E aí, Nilo Quem fala? Ferruge Fala, Ferruge Beleza? Beleza Queria falar com bola Fala, filho E aí, bola Beleza? Qual que é a doença mais morfética que tem? Doença mais morfética que tem? Puta, tem um monte, filho Mas tem umas bem lazarenta Que aguentar ouvinte chato Essa é uma doença lazarenta Isso é ruim demais Fala, Paulo Beleza O Vesgo conseguiu sair do Twitter Ele tá maior triste Porque ele perdeu os seguidores De novo O Vesgo Ele tá triste Ele perdeu o Twitter dele E a Amanda fica entrando no pânico E fazendo propaganda pro Vesgo Não, sou eu não Juro que não sou eu Alguém tô fazendo propaganda Acho que é o próprio Vesgo Mas alguém falou no seu nome, então Não, eu vi Foi bem na hora que eu tava online Mas não fui eu não Como é que ele perdeu o Twitter dele? Como ele perdeu? A senha Alô, que tinha vírus Oi Oi O nosso roubaram A roubaram a gente É, mas se ele pedir Eu acho que vou Alô, Jovem Pan Boa tarde Perfeitamente O meu sou de Itacurra Você tudo bem? Tudo bem A senhora de Porto Alegre Falando tudo bem, é melhor Cara chato Quando você é bobo Deixa ele falar Nossa, cara bobão Vai, fala Porto Alegre Emílio, eu fiquei sabendo No furo seu Fiquei sabendo que você Comia a filha do Dono da empresa De orilho de São Manuel Ela e a sua mãe A sua mãe A sua mãe De lambuja Vinha de lambuja Vinha de lambuja Ela corna Bebe essa festa, vem Alô, Jovem Pan Jovem Pan, boa tarde Jovem Pan Jovem Pan Alô Estuporava A véia Estuporava a sua véia A gaúcha Estuporava Ela vinha com chapéu Assim E tomava E tomava vinho No garrafão Aquele chimarrão Isso Alô Arrancava o canudo Enfiava o mozoio Isso Como é que chama? Cumbuca Filha da mãe Jovem Pan Alô Quem fala? Tuca Pois não, Tuca Tuca de Campinas Pode falar, Campinas E aí, beleza, galera? Beleza, ponte não virou, né? Você torce pra ponte? Não, não Graças a Deus, não Então, beleza Pode falar, querido Graças a Deus Quer dizer que gosto muito de vocês Obrigado Ouço o programa todo dia Obrigado Assisto todo domingo e recomendo Muito obrigado Valeu, fio Abraço pra todo, bola Obrigado, meu velho Valeu Deixa com nós Olha que cara bacana É, é diferente, né? Assiste todo domingo E recomenda Recomenda É bacana demais E você não vai responder? O cara Eu acho que vai Eu tenho um cara aqui O Edu tá falando o seguinte Pô, bola, como é que você aguenta ficar do lado da Amanda? Melhor você ir lá gravar com as meninas Porque a Amanda é muito feia Alô Ah, eu sou boazinha Alô Quem fala? Ela é menina É Amanda de Santos Olá, Ana, tudo bem? Amanda Oi, Amanda Pode falar, qual canal? É 95.1 Não O canal O canal que você mora O canal O canal Santos tem canal Santos, canal 1, canal 5 Tadinha Qual canal? O Twitter, velho, já travou aqui, milhaça Já travou? Então me desculpem Eu não consigo responder mais Muito bem Por que, hein? Ele trava Por que que trava, hein? Tem que saber, pô O nego incentiva a pessoa Aí você vai responder E acaba, pô Muito bem Negócio de trouxa Continue mandando seus comentários Hoje fala que eu chupo Daqui a pouquinho tem Joshua Aqui na Jovem Pan Onde está a pessoa Estamos de volta aqui na Fibra Maçã da Jovem Pan Olha o seguinte, o blog aqui Eu estava conversando ontem com o pessoal Eles estão com um pequeno problema aqui Que é de tecnologia Realmente o blog está mais lento O site como um todo Está bem mais lento Certo É um problema tecnológico Eles estão resolvendo Então tenha paciência Por enquanto está bem meia boca É o que temos em mão Você pode reclamar Deixa eu te falar Você pode xingar Eu também já xinguei Mas não tem, é o que temos Nós temos um blog lento E para suprir essa necessidade tem o Twitter Que trava, mas tudo bem Sim, mas aí a gente está lá Estamos tentando aqui Às vezes dá certo, às vezes fica ruim Às vezes é bom, é assim a vida Ninguém é fodão Exatamente Eu sou fodão, eu tenho tudo bom Não, não tem Então Então tem os ouvintes Tem os ouvintes também Que às vezes são bons e às vezes são muitos Até agora não apareceu um que provou E daqui a pouco tem jocha Que sempre tem que ser bom Sempre tem que ser espetacular E com a mãe do Gabiru, hein Dona Maria Com a mãe do Gabiru Quem diria É verdade? É verdade Que medo Muito medo Amelano Maranhão, bicho Simpatia Está porado Vai ficar enchendo o saco da mãe do Gabiru Alô 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 Quem é? É João Malandrinho de São Jorge João Malandrinho Por isso É real de falar Malandrinho Viu? Cadê o bola? Foi dar uma gueta Já voltou Já O Bola precisa pôr o Bolinha Para rodar também Eu também acho, Fico O que eu vou fazer? Então Faz a aposta com ele Aposta? Era bonito o Bolinha No sorte no jogo Qual que é a aposta? Ah, não é? O Bolinha só gosta de ver você te ferrando Ah, todo mundo gosta Bolinha e a torcida do Flamengo Torcida do Inter Alô Alô, Jovem Pan Quem é? É o Tulhão, pô Tulhão Jovem Pan Boa tarde Porra, fala Tulhão Tudo bem? Beleza, quem é? É o Marcos Fala Marcos, de onde? De Itu E tu? É, eu, Emílio Eu gostaria de agradecer vocês Que eu tenho um filho Ele tem 16 anos Ele tem síndrome de Down Certo A alegria dele é ouvir vocês Como é que ele chama, Fico? Eduardo Manda um abração pra ele aí Muito obrigado por você estar fazendo a alegria dele É isso, manda uma abração pro Edu aí, Fico Beleza, obrigado, galera Tchau, abraço Alô, Jovem Pan Boa tarde Oi, Emílio Quem é? Esse é o Frank Pois não, Frank Lembra do Frank? Frank é que é Não Ah, o Frank Ô, Silveirinha Pois não, rapaz Você, você tá com essa roupa? Você foi fazer uma fantasia com algum namoradinho seu? Ih E você queima Primeiro Que não é da sua conta Você, você tá com essa roupinha meio gol, gol boy Você foi dançar com algum amiguinho seu? Olha lá o cara tirando uma Você tá querendo depreciar A gente dá a oportunidade de você participar Você quer me diminuir Mas tudo bem, vou entrar no seu jogo Eu fui, então Fui fazer um showzinho pra um rapaz Isso, seu pai O senhor, seu pai Isso, seu pai Eu tava lá O velhinho gosta O velhinho gosta de um fantasiado Eu fui lá Em Abálvia Exato Essa cara desagradável A gente tenta dar oportunidade A cara chato Mas estamos aí É isso aí É isso aí Estamos aqui trabalhando Esse trouxa É isso aí O bola tá matando o coelhinho Eu vou abrir hoje Saco ruivo pra você Eu vou proibir Entrada de laptop aqui Marcos, você vai conversar no Twitter Eu vou conversar por onde? Por um caderno? Não Você pode participar das duas às três Ah, tá bom Entendido Seria bom, né? Tá entendido Alô Tá entendido Alô, Jovem Pan Boa tarde Alô Pois não É o Marcos Pois não, Marcos Beleza, mano Beleza, cara É, gostaria de saber de vocês assim Vocês têm medo de ser congelado pela Globo Que levemente congelando a ator e a atriz lá Ah, e é um outro problema Congelado? É, porque você tá ligado que era a Globo é embaçada, né? Ah, ficar no armário, você tá dizendo Exatamente Eu já falei Eu já falei pra ele Bom, mas Em compensação, sabe como que é, né? É, o Emílio já conversou com a gente É Oi, então beleza Então um abraço a todo mundo aí Valeu, Fio Obrigado, meu Vocês ficam esse fogo no rabo Alô, Jovem Pan Boa tarde Boa tarde Quem fala? É o Frank, mas não é esse chato que tá ligando aí, não É outro chato É outro Frank Você conhece o Frank? Você conhece a do Frank? Não entendi Nada, vai Segue, vai O que que você quer, Frank? Eu queria fazer um desafio com bola Opa Desafio com bola Desafio Desafio com bola Ele faz aquela Desafio com bola Vai bola Tá, vai começar Tô ouvindo, filho Faça o desafio Começa agora Desafio com bola Pode falar Aqueles gracinhas Gracinhas do rádio Valeu, desafio Qual é o desafio? Peraí Ele não sabe o que tá querendo É, ele quer inventar alguma coisa Desafio Ele quer participar Juro por Deus Isso a peste suína não pega Pra matar Alô, jovem pão Boa tarde H1N1 E aí, Emílio, tudo bem? Beleza Quem fala? É o Cebola do Twitter Ó, Amanda Eu não tô fazendo propaganda Puta que voz Gazele Você parece o Arrilias Puta que voz Alô, criança Palhaço, Arrilias Onde você está no cara? O Cebola tem uma voz horrorosa Parece o Arrilias Parece um O Arrilias morreu, né? Mais uns 20 Morreu, morreu até bastante tempo Alô Aurelia Palhaço, Arrilias Aurelia Alô Aurelia Aurelia Alô 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 Eu não sei Porra, você só fica mandando vinheta, Gabiru Gente chata, meu Alô Tá todo mundo animado Não sei porquê Por que que você dá essa animação, Amanda? Tô animado Muito Tá, você tá todo Você tá bipolar Você fica invasivo Você tá dar bloco Tá mandando vinheta Tempo inteiro Caraca, pô Tá parecendo o Charles Charles Alô Alô Jovem Pan Aí, ó Gretchen Gretchen Os caras ficam negros Deixa o cara falar Se eu falar só mais uma Gretchen, tá bom Pode falar, bebê Alô, João Emílio, eu queria falar aí pro Silveirinha Pois não Ele tá se achando muito Verdade Verdade E depois que ele inalcou aquele quadro lá do impostor Ele tá se achando demais, entendeu? Ele fica querendo dar de engraçadão aí no programa Tudo E ele começa a apelar, entendeu? Começa a querer falar da mulher dos outros Ficar dando bisu aí e tal, não sei o que E ele que era um cara talentoso Ele não precisava disso, tá entendendo? Você acha que ele está Você acha que ele está passando dos limites? Com certeza Uma falta de respeito, entendeu? Ele ficar dando um bisu lá na mulher do Carioca, entendeu? Acho que o Carioca tinha que dar uma porrada nele aí Exato Estoporado Estoporado Pô, fala sério Qual que é o seu nome, rapaz? Eu também acho Como você chama, por favor? João João, eu vou escutar com muito carinho o seu conselho E vou rever a minha postura aqui no programa Tá vendo? Cara, você não se incomodou? Não Você se incomodou? Eu acho que não Mas aí não é um problema só meu Vamos colocar então os pinguinhos no i Pinguinhos no i Sem treta Não, sem briga nenhuma Então vamos parar por aí Já está encerrado É melhor, porque senão a gente vai falar pouca negócio Está sepultado esse assunto Alô, boa tarde Bola pra frente Alô Quem fala? É a Gabriela Pois não, Gabriela Você é um bebê? Você é igual a o Silvio Santos lá? Maisinha Eu não Quantos anos você tem? Eu acho que é Não Quantos anos você tem? Eu tenho 11 11 Tá vendo? Agora nós não podemos brincar com criancinhas Você viu o que aconteceu com o Silvio, né? Não, fazer mais nada Se não os caras toporam a nós Quanto que você mede? Crianças estão banidas desse programa também É, não pode, a criança não pode fazer nada Mas ele foi punido? Quem? Não, não, deram um troféu pra ele Deram um troféu pra ele Deram um troféu pro Silvio Isso, valeu Silvio Para Romérito Pela Alô Veja, valeu Silvio Alô Todo mundo erra, né? Quem erra? Ela não errou nada Nem combinado Aquilo é Mas é televisão Ela tava interpretando? Televisão Televisão Televisão, gente Ô, gente Televisão Que mentira Porra Tonto Tonto Alô, alô, alô Alô, jovem pan Alô, boa tarde Alô Alô, boa tarde Quem fala? Henrique de Maringá Fala Henrique, beleza? Tudo bem, graças a Deus e vocês? Tudo lindo Eu poderia falar com a Amanda um minutinho? Oi Henrique Com a Amanda Oi Oi Amanda, tudo bem? Tudo bem Henrique Amanda, eu até gosto de você e acho que você tem um potencial imenso Alô, alô Alô, alô Alô, Alô, já Tem uma Vai, Darcy Vai, Darcy Vai acabar comigo Você decepciona um pouco a gente Por quê? Você, você como comunicadora, você deveria achar mais conteúdo nas pessoas O interior delas, não só olhar a casca e falar, ah, não, eu não converso com quem Mas, gente, vamos pensar, olha, vamos ser Agora ele pegou, mamou Porque assim, as pessoas, eu passo duas horas aqui no pânico com um convidado, beleza Não dá tempo de conhecer a alma da pessoa, somente a casca A alma A gente só fala da casca Você quer ser um jocista? Você pode aproveitar a companhia desses comunicadores que estão do seu lado aí Aproveitar o feeling que eles têm Pra conseguir identificar isso nas pessoas e saber, sabe? Nossa O tipo do oi que o cara manda Você já sabe que aquele oi tem conteúdo Não simplesmente o oi, o oi, o descrito Boa colocação É tirar o melhor de quem tá aqui Não, não acho Você não faz Ela só quer saber o pior das pessoas e explorar isso Você já joga a pessoa pra lá Eu tenho uma visão diferente das coisas Eu descobri que eu tenho uma visão diferente das coisas Meu ângulo é diferente É muito oi que ela deve receber aí e tudo mais E existem muitas pessoas que só estão aí pra enxergar Mas eu não vou ser legal com você na internet Sendo que eu não sou uma pessoa legal, entendeu? Eu tenho três amigos na minha vida O resto trata todo mundo mal Porque eu sou assim, Dino Sou a pessoa que... Eu tenho relacionamentos restritos Entendeu? Eu não vou falar oi, querido Oi, querido, te amo Eu não te amo Eu não sinto nada por você, hein Olha como você é Então eu vou falar pra você Eu vou dar uma aula pra você Posso dar uma aula pra você? Não, você não vai dar Eu vou dar uma aula pra você agora E para todos que estão ouvindo E todos que querem trilhar o caminho da comunicação Eu não sou falso Então você pense o seguinte Não, pense de outra maneira Não é questão de ser falso ou verdadeiro Pense o seguinte Você trabalha no veículo de comunicação, certo? Neste momento nós estamos, como diz o Silveirinho No veículo mediático, certo? Neste momento nós estamos falando pra milhões de pessoas Correto ou não correto? Sim Correto Muitas pessoas nos ouvem Correto ou não correto? Correto E muitas pessoas, quando encontram você É uma única chance que ela quer a sua atenção Então você tem que tratar os seus ouvintes Como você trata os seus ídolos Porque você sabe que é um... Se você visse o Kurt Coburn Mandou bem Uma vez na sua vida Você iria pedir um autógrafo pra ele Muito bem Mas eu dou autógrafo Não é isso, Amanda Você era uma garota Se você fez o Kurt Coburn Não, não foi isso O cara tem uma chance Ai, um monte de gente Entendeu? Olha, olha, olha E o mais engraçado Não posso dizer Amanda Eu sou uma pessoa normal Então vai ser caixa de banco Eu sou uma pessoa normal Não quer que não Deixa eu olhar no banco A tinta aqui é o Vesgo O Cicinho Eu sou o M.E. Famoso Não vem se dependendo Eu sou só uma menina Não precisa Só uma colocação O que você esquece Não fica na hora de descer a lenha Você não é menina Não, não O que você esquece É que você era uma garota franzina Cheio de acne na cara Que ligava pro programa Sonhava em participar Mas eu vi o banco De uma forma diferente Não como os Deuses do mundo Eu só Era uma coisa Você era Você pagava o maior pau Pagava o maior Você paga pau Eu amava Quando chegou na sua oportunidade Eu não vim falar não Mas é diferente Eu descobri que são pessoas Eu tenho raiva da inveja da Amanda Vamos Ah, eu tenho raiva de você Porque você não tem cabelo Eu tenho raiva da sua inveja Vamos E você tem pelo marrom Você vai com marrom também E daí Tem cabelo de Crina de cavalo Peraí Pelo amor de Deus Eu vou pedir licença pra vocês Não é intuito do programa Ficar com essas intrigas pessoais Silvirinha Você é a pessoa mais falsa Que eu já conheci Meu nome é Silvirinha Eu tô ficando com muita raiva de você Por quê? Você é o Zé Médio Não é média, Amanda Você é depressiva E coloca todo mundo pra baixo Você é média Você é média Eu sou média? Eu odeio você Você tá com raiva Porque a gente tá com a verdade No seu rosto Na sua face Isso daí machuca Eu sei Mas você é invejosa Ninguém gosta de você E você faz mal para a pessoa Putz Eu vou falar Você vai chorar Mas eu vou falar Eu não quero que as pessoas gostem de mim Você quer e você perde o tempo Eu só quero que as pessoas que eu gosto Chulezenta Olha só Peraí Sem chulezenta Sem ficar magoando Posso falar? Você não vai levar a lugar nenhum O que é isso? Por favor Posso tocar a música? Você vai tocar o Joshua? Não Deixa eu falar Você viu o que você fez Obrigado Só porque eu disse que não respondo o olho no Twitter Não respondo Então sai Então não entra Não fala mais Então vou destruir o Twitter Como é que destrói o Twitter? Não sei Como é que vai? Não, mas não é por causa dela Você vai destruir Peraí Emílio Vai pegar mais mulher Vamos descer Muito bem queridos Olha eu teria um Joshua Eu teria um Joshua Programado Mas infelizmente Eu não tenho tempo Hábil Eu não tenho tempo hábil Amanhã Amanhã nós teremos aqui no Pânico Júli Júli? Por quem é, hein? Júli, pô O que é Júli? A Júju do Pânico Júju Tofão Ah, Júju 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 É a princesinha do Mario Bros É bom lembrar Ela é conhecida nos bastidores como Júju Capotão Capotão? Capotão E é o seguinte Amanhã vem Júju E amanhã nós vamos fazer um delicioso Joshua Certo, Amanda Amanda A gente gosta tanto de você Não, eu tô mal Você tá mal? Uma coisa me deixou mal O que é que ele falou? O que é que ele falou? Falei que as pessoas saem do Twitter Bom, e amanhã? Deixa eu só lembrar Amanhã também teremos aqui o pessoal lá do Twitter Vem Samile Joker Ela vai cantar Vai cantar Samile Joker Eu falei com ela ontem, ela vai cantar Teremos também o ranking dos 10 mais chatos É isso aí Que vão entrar pra votação final Certo? Certíssimo É isso aí? Samile Joker tá bem patrinha, Amanda Você quer falar alguma coisa? Não O Carioca deu uma estoporada nela O que você estoporou ela? O que você falou pra... Você também tá, eu vou te falar, hein? Zé Rojão O guarda multou, ele tava em cima da faixa O guarda multou ele Ele estoporou o guarda E a culpa é minha? Ele falou assim Porra, quase descia do carro, meu irmão E daí nos corta E comete na infração e que sabe Abriu o vidro do carro Falei, irmão Ao invés de você ficar multando os outros em cima da faixa Ajuda a organizar o trânsito Que tá um lixo O cara em vez de ajudar, da CET Se o trânsito tá ruim Ele ajuda Barbacena Exato Barbacena A autoridade Vamos lá em Bitinga Isso, em Bitinga também Não tem trânsito Barbacena não tem trânsito Mococa é um bom lugar também Não enche o saco O trânsito é ruim e é a vida A vida é assim, querido É a vida, cara Muito bem Campo Belo também é bom, Campo Belo Você tá muito nervoso Campo Belo? Não, não é que eu tô nervoso É que eu ouvi outro de Amanda na rádio Eu fiquei bravo Que ela falou, sei lá, isso aqui Fiquei lá mesmo falando mal da Miss Brasil Eu, gorda que vem aqui Não fala mal da Poli Não fala mal da Poli Não fala mal da Poli São três fezes que eu tô falando mal Vocês tem a mania de querer falar mal das coisas? Eu não falei que elas são fezes Existe o programa As pessoas se mobilizam pra fazer aquilo Vale dinheiro É uma profissão E você vai lá e quer destruir uma coisa Deixa eu falar As meninas são bonitas São bonitas, tá? Mas é uma coisa prega Ok Mas isso é um problema inteiro Você me desculpa Fiquei sábado à noite Deixa eu falar sério agora Agora eu vou falar sério como amigo Que sou sem querer desmerecer ninguém Mas junta Mas junta Você A Poli E a Rosana Herman Pra falar da beleza alheia Pelo amor de Deus Por favor Entendeu? Aí também É isso que eu tô falando Aí também Gente, não fala mal do Los Hermanos Lá assistindo o show Não gosto mais do Los Hermanos Pode falar bem Pode falar mal Gente, o programa acabou Eu peço O que a gente faça menos O que é isso? Você tá nervosa Amanda Mas é tão divertido Quando você fica assim Quando o cara Você pinta a sobrancelha Você é nojeito Eu pinto a sobrancelha Mas você nunca vai conseguir Um beijinho forte pra quem tá escutando a gente Amanhã tem mais programa Pânico pra vocês Tchau pessoal Tchau, tchau E atenta Olha como ele é falso Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair pra cá Tá bom mesmo Tá bom Tchau